Meus amigos e amigas do canal Fama e Festa, um grande abraço a você e a família, saudações nordestinas. O que é bom se compartilha. Hoje uma visita importante, Timbaúba, três quilômetros apenas de Acopiara. Cenário esportivo em Acopiara em alta, um dos maiores complexos esportivos do país está surgindo. Vamos lá bater um papo comigo e o nosso amigo Jorge, que estão à frente desse projeto magnífico. E trazemos imagens também das obras iniciais. Já vem para o vídeo. Fala meus amigos do canal Fama e Festa. Hoje, olha onde é que eu estou. Está um giro aí na câmera, mostra aí primeiro onde é que a gente está. Está no complexo esportivo aqui da Timbaúba, próxima Acopiara, três quilômetros. E olha a honra aqui de estar ao lado desses caras, dessas esferas, o Geoji e o Igor. São russos que estão aqui com esse projeto magnífico na cidade de Acopiara. E inicialmente eu vim para dizer que era uma nova era para o esporte local. Mas depois de conversar com o Geoji, eu entendi que não é uma nova era para o esporte local, não. Na verdade, é uma nova era para o esporte nacional. Porque, vou te falar, a gente conversou só um pouquinho e eu já pude compreender a dimensão da estrutura, a magnitude de tudo que está chegando aqui na cidade de Acopiara. Geoji, vamos falar com o pessoal do canal Fama e Festa. Seja bem-vindo aqui. Eu queria que você falasse só um pouquinho aqui, só por alto, que a gente vai produzir em conjunto, uma parceria com vocês, um documentário para mostrar o que é que está chegando. Mas fala só por alto o que é que está chegando aí para o pessoal de Acopiara, do Ceará, do Brasil, aqui nesse espaço. Primeiramente, queria agradecer o convite seu de participar desse curto bate-papo e compartilhar esses dois projetos que estão rolando aqui enquanto eleva para o seu canal. E, o que eu posso te dizer? Aqui em Acopiara, a gente está fazendo como se fosse uma academia de futebol, só que o projeto, ele intercala muitas outras coisas também, como complexo de restaurante, complexo de pousadas, vai ter uma piscina olímpica, vai ter uma área verde, vai ter várias coisas aqui dentro do treino que nós estamos. A ideia é realizar o sonho dos meninos que jogam futebol, mas por não ter essa opção aqui no raio de, não sei, 300, 700, mil quilômetros, de ter uma academia que forneça essa estrutura e possa apropriar esse talento, desenvolver ele para elevar o nível do futebol nacional e internacional, a gente decidiu fazer essa parte, cumprir esse papel social que a gente acha bonita a nossa missão. e, além disso, você deve ter percebido que o projeto daqui é bastante ousado. Para a região que nós estamos, um prédio tibido de 10 andares, uma piscina olímpica, um campo com estádio de 4 mil pessoas, não é nada comum, não é aquilo. E a gente vai fazer tudo isso em um período de tempo muito curto. Aqui, bancada para 4 mil pessoas, o campo? Vai. Olha a ambição do projeto. Arquipancada para 4 mil pessoas, né? Piscina, 50 metros, é uma torre de vidro com 10 andares, né? Exatamente. Então, tudo nesse espaço aqui, a Copiara ganha um presente. Falar em a Copiara ganha um presente, algo muito importante, a gente estava conversando aqui em Oc, é a geração de empregos, né, que acaba aqui gerando esse projeto. Gerando quantos empregos aqui, diretamente e indiretamente, a partir de quando ele começa já. Nessa etapa, a gente só está conseguindo os três campos que você pode dizer aqui. São dois investimentos e um natural. Além da casa que a gente já terminou. Eu acho que, em somatório, o total dos trabalhadores deve ser por volta de 100, 100 quantas pessoas. Mas, logo, após essa linha dos três campos que nós já temos feito, vai vir um complexo dessa torre que a gente falou, que é o pessoal de constatórios que vem, vem com seus engenheiros, todos muito bem qualificados. Mas, o que a gente bota como condição para eles trabalharem aqui nos projetos, a gente pede muito que eles contratem as pessoas matais daqui. Por quê? A gente acredita que, proporcionando emprego e botando a economia do município para gerar, a gente ajuda de umas formas indiretas também. É, o bacana do Jorge, que é o que ele falou aqui em off também, foi um pedido aqui da direção, na verdade, pediu que priorizasse a contratação do pessoal aqui de Acopiara. E isso vai gerar aí mais renda local. O Igor, ele fala russo, não fala o brasileiro, mas aí essa convivência aí você vai traduzindo e acaba que dá certo no dia a agência aí. Com certeza, se você tiver uma pergunta para fazer para o Igor, pode falar que eu traduzo. Igor, o que é que está achando da recepção aqui do pessoal da cidade de Acopiara mais chegada de vocês aqui? O que é que você tem ótimo e as pessoas em Acopiara? O que você tem que te agradar? Eles são muito gentilidade, sempre nos encontram e, sem dúvida, ajudam a todos, o que você gosta. Eles são muito bem-vindos. Isso é importante aqui. O primeiro que eu fiz foi a hospitalização aqui. Eles são muito exceptivos e ospedalistas. Essa foi a primeira impressão que ele teve ao vir da russa para cá. Veio para morar ou veio só passar essa temporada? Veio para o Júlio e disse, ele foi para o Caramora. Acopiara, olha o Caramora. Foi em plantas ao trabalho. Muito bem. Comigo, obrigado, viu? Obrigado pelo bate-papo. Obrigado. Obrigado, Jorge. É só um bate-papo porque a gente está produzindo esse documentário para mostrar o complexo por inteiro, projeções futuras. A você do canal Fama e Festa, muito obrigado mesmo por essa audiência qualificada. Aproveita, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, desse presentão que é Acopiara. Prepara o coração, galera do canal Fama e Festa. Eu estou na Timbaúba, pertinho de Acopiara, faz parte de Acopiara, 3km, 3km da cidade. E eu vou mostrar a partir de agora um dos maiores complexos esportivos que está para chegar de todo o país, tá? De todo o país. Acopiara vira cenário. É uma nova era para o esporte nacional de todo o país, eu falo. Uma turma muito grande, trabalhando incansavelmente aqui. Isso aqui é só uma prévia que eu estou mostrando. É só uma prévia. A gente está preparando um documentário para mostrar o próximo mês. Um documentário bem produzido, com imagens aéreas, imagens em câmeras 4K profissionais, com entrevista e tudo mais. Já vou adiantando aqui, ó. Isso aqui vai funcionar para profissionalizar aí futuros jogadores, tá? Isso aqui é uma turma boa da Rússia que veio e está preparando esse complexo. É uma estrutura gigante. Trouxeram aí vários profissionais de Fortaleza e profissionais locais também para poder conduzir essa obra. Os nossos amigos ali, russos, o Geoge e o seu parceiro lá, que é o nome russo, aí eu não vou saber falar. Coordenando ali a obra, estive conversando com eles e o Geoge, que fala português também, fala brasileiro. Ele, por alto aí, falou um pouco do projeto, né? Mas a gente vai mostrar mesmo no documentário. Já foi falando que tem uma piscina de 50 metros. É a piscina olímpica, né? São seis arenas, né? Seis campos de futebol aí. Aí vai ter uma torre de vidro. Essa torre de vidro, aproximadamente aí, dez metros de altura, uma torre de vidro. Dez andares, é a torre de vidro? É isso? Se não entender errado, é isso. No meio, bem no centro. Essa torre com dez andares de vidro. Deu para entender a proporção, a magnitude aí do negócio? Deixa eu... Vamos arrudear por aqui. Você vai entendendo aqui um pouco do projeto, mas, na verdade, para entender de verdade mesmo, é no documentário que a gente vai produzir em parceria com o pessoal da Rússia, tá? Os câmeras cinematográficos aí vão vir para produzir junto com nós que fazemos parte do canal Fama e Festa, um documentário explicando o projeto. Essa estrada aqui fica entre a Copiara e Timbaúba. Nós estamos na Timbaúba, três quilômetros de distância. Um acesso bom, inclusive. São várias máquinas trabalhando, muita gente trabalhando também. E a promessa é de... Olha, o maior complexo esportivo, ou um dos maiores, pelo menos, do país, tá? Por aí você vai tirando as suas conclusões, da proporção, da dimensão dessa obra. Aí o presente que a Copiara ganha com essa obra. Direto da Timbaúba em Acopiara, canal Fama e Festa, trazendo mais detalhes e novidades para a cidade. Isso é bom demais compartilhar aí essa obra. A você do canal Fama e Festa, aguarda, aguarda aí que vem vídeo novo. Vamos fazer o documentário, vamos fazer o documentário. E, gente, prepara o coração, porque no documentário a gente vai mostrar de uma forma diferente. A gente vai mostrar com projeções, né? Mostrar como é que vai ficar aí a parte final já. Com as arenas, com a arquibancada, com a piscina, com as pousadas. Vai ter pousada aqui, inclusive. Olha, olha como é legal. Vai ter até pousadas aí. Departamento médico. Tem muita coisa, mas muita coisa mesmo que quem vai saber explicar é o Geógio e a turma boa que está conduzindo tudo isso aqui. Então, por enquanto é isso. Um abraço. Comenta aí o que você acha aqui dessa obra. Dessa evolução aí. Na cidade de Acopiara. Dessa nova era para o esporte nacional. Nível nacional. Um bom investimento aqui. Que com certeza valoriza a nossa cidade. Acopiara. E o nosso Ceará também. Um abraço. Até a próxima. Deixa o like, se inscreva, ativa o sino para acompanhar o documentário quando a gente colocar aqui nesse mês que vem. Um abraço. Tchau, tchau.